Fique Família Laura, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos Todos reunidos pra louvar a Deus Pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira E diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção É! Quanta emoção! Laura é um nome especial Não importa se inventar em um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz! Se chama pelo mundo! Seja feliz! Seja feliz! Agora a sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos Todos reunidos pra louvar a Deus Pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção! É! Quanta emoção! Laura é um nome especial Não importa se inventar em um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz! Seja feliz! Se chama pelo mundo! Seja feliz! Se chama pelo mundo! Seja feliz! Seja feliz! Se chama pelo mundo! Seja feliz! Seja feliz! Seja feliz! Seja feliz! Para escandar, rodando para a esquerda A cantar, lá, 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 lá Rodando pra esquerda Praia, entrada, roda Cantando Cantando pra louvar ao piador Praia, entrada, roda Dançando Dançando pra louvar ao piador Vamos lá! Pulando Rodando Vamos lá! Rezando Com as mãozinhas juntinhas Gritando Para a direita de novo Isso! Rodando Agora pra esquerda Vamos dar as mãos Rodando para a esquerda A cantar, lá, lá, lá Rodando para a esquerda Praia, entrada, roda Cantando 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 pra louvar ao piador Vamos louvar! Vamos louvar! Praia, entrada, roda Dançando Dançando pra louvar ao piador Ei! Pulando Vamos lá! Bola, bola Rodando Rodando Para louvar ao piador Rezando Rezando Para louvar ao piador E gritando Gritando Para louvar Ei! Lá, 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 lá Sorrindo Vamos lá! Correndo Brincando Para louvar Para louvar Brincando Brincando Para louvar Para louvar Agora nas palmas Nas palmas Para louvar Tá lindo Essa brincadeira, gente! Vamos continuar! Vamos lá! Uhul! Pulando Mais alto Brincando Para louvar Para louvar Para louvar Para louvar Rodando Rezando 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 Gritando Muito bom! Laura, vamos louvar e agradecer a Deus Pelas coisas boas e pelas coisas que às vezes parecem ser ruins Porque Deus sabe tudo que é melhor pra gente Em tudo temos graças ao Senhor Agradeço, Senhor, por mais um dia Agradeço, Senhor, pela minha família Agradeço, Senhor, por este lindo mundo Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Como está, pessoal? Sou Laura! Nós vamos! Ei, 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 ei Obrigado, Senhor, por este momento tão lindo de alegria Agradeço, Senhor, pela minha vida Agradeço, Senhor, pela minha família Agradeço, Senhor, pelo seu apoio Agradeço, Senhor, pela sua proteção Agradeço, Senhor, pela minha casinha Agradeço, Senhor, pela minha vida Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos dons que recebi de Ti Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelo teu amor Agradeço, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, por tudo em minha vida Agradeço, Senhor Obrigado, Senhor Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos La, 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 la Wow